Olá pessoal, hoje nós vamos falar do livro da Maya Angelou, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Esse livro eu recebi da Teg de outubro, de setembro, não tô lembrado. Fiz a leitura no final do ano e eu fiquei sabendo através da revistinha da Teg, dessa revistinha aqui que a gente recebe toda semana, ou todo mês, nas edições que o clube envia, é que a Maya Angelou escreveu seis biografias, essa aqui é a primeira delas. E eu fiquei pensando o que faria uma pessoa escrever tanto sobre si, a falar tanto sobre si, tanto da sua vida. E esse livro que aborda a infância dela, dos dois anos até os 17, a adolescência, entrando na fase adulta, já mostra que mesmo a partir da infância, ela já tinha muito a falar, já tinha muito do que falar da situação dos negros lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no Arkansas, onde ela passou a infância dela. Então a gente tem muito o que falar desse livro, tem muito o que falar sobre ela, logo depois da vieta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, e ative o sininho de notificação que fica aqui embaixo, que assim você fica recebendo todas as novidades dos vídeos que a gente lança aqui em dias de terças e sextas-feiras também. A Maya Angelou foi uma artista versátil, poeta, escritora, cantora, dançarina, teatróloga, enfim. Ela percorreu o roteirista também, ela foi a primeira negra, mulher negra, a escrever roteiro pro cinema em Hollywood. Então ela passou ali em situações que realmente fizeram ela viver várias vidas dentro da própria vida dela. Esse livro aqui, como eu falei no início, conta a história da infância dela, ela vai morar com a avó e um tio, que são donos de um mercado na cidade de Stamps, no Arkansas, ali no sul, no sul muito efervescente ali da situação dos negros, no início do século XX, ali nos anos 30. E, pra quem não sabe, no final do século XIX, nos Estados Unidos, a Suprema Corte permitiu que a legislação da situação dos negros, os direitos dos negros, fossem legislados por cada um dos estados. E os estados do sul ficaram muito conhecidos por serem estados que segregaram muito a sociedade entre brancos e negros. E ela foi logo na infância viver com essa avó lá no Arkansas, e traz as percepções dela, as mais variadas percepções de infância, desde o início, ali, dois, três, quatro, cinco anos das lembranças dela, até os 17 anos. E são situações que ficaram muito famosas nos anos 70, quando ela lançou esse livro, porque trouxeram a visão da mulher negra e seus traumas. Até então, a literatura americana não tinha esse tipo de protagonista, ainda mais uma autobiografia. A situação do negro era sempre muito velada, como é aqui no Brasil. Até porque Brasil e Estados Unidos tiveram uma escravidão muito violenta. Então, o negro nesses países, de fato, foram massacrados. Em toda a América, né? Toda a América onde teve a escravidão foi uma situação muito violenta. Cada capítulo desse livro, ela vai relembrando causos, episódios com o irmão dela, com o tio, com a avó, os costumes, as tradições da cidade, a relação com outros moradores da cidade. É uma cidade que ela conheceu, até bem boa parte da infância dela, apenas uma cidade negra. Ela não tinha... não sabia como era uma pessoa branca, por exemplo. Ela só conhecia das amigas das avós dela que eram empregadas dos brancos e vinham contar as histórias de como é que eram os outros moradores do outro lado da cidade dos brancos. Em estampos, a segregação era tão completa que a maioria das crianças negras não tinha a menor ideia de como os brancos eram. Fora isso, eles eram diferentes, deviam ser temidos e nesse medo estavam incluídas a hostilidade do impotente contra o poderoso, do pobre contra o rico, do trabalhador contra o patrão e do maltrapilho contra o bem vestido. Eu me lembro de nunca acreditar que os brancos eram muito reais. Muitas mulheres que trabalhavam nas cozinhas deles compravam no nosso mercado e quando carregavam a roupa lavada de volta para a cidade, elas costumavam colocar as cestas grandes na nossa varanda da frente para tirar uma única peça da coleção engomada e mostrar como elas passavam bem a roupa ou como a propriedade dos seus empregadores era rica e opulenta. O tio dela, por exemplo, outro caso que ela conta sobre o tio dela, ele era deficiente físico e ele tenta esconder o que seria um segundo defeito dele, além de negro, ainda mais seria um problema físico. Então, seria outra forma de camuflar. Outro aspecto muito interessante que ela traz aqui que eu não sabia, e até é engraçado porque ela traz com uma visão muito crítica e curiosa sobre esse assunto, é que quando os Estados Unidos quebrou em 1929, conseguiu-se equiparar a condição do negro e do branco. De repente ficaram todos pobres, todos ficaram pobres, a condição social, econômica, a condição econômica ficou nivelada através de uma depressão econômica, né, e isso foi bem interessante ela trazer essa visão porque ela é de 1928, a Bolsa de Nova Iorque quebrou em 1929, então todos os anos 1930 foram até o pós-guerra, foi uma situação muito delicada economicamente para os Estados Unidos, apesar de ter uma certa prosperidade, mas ela lembra esses aspectos por uma visão muito honesta de uma criança, porque ela via alguns brancos pedindo favores à avó dela, então ela criou uma espécie de personagem da avó, no sentido de ser uma heroína, de poder, ela via a avó como uma pessoa que tinha um poder de falar com o branco. Enfim, são relatos dos mais variados aqui, que mesmo que sejam relatos de uma criança, ela adulta, relembrou de quando era criança, não deixam de ser muito pesados, até porque o estilo que ela cria aqui, o estilo, falando mais tecnicamente falando, é que quando se trata da violência, ela é muito objetiva, muito seca no texto, e quando são as memórias boas, ela trata mais como uma questão metafórica, uma questão mais lúdica, esse estilo ficou, deu uma fluidez muito boa ao livro, é um grande livro, de fato, e a Maya Angelou foi uma personagem muito importante para o século XX dos Estados Unidos, ela teve uma proximidade muito forte com Martin Luther King, com Malcolm X, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e especialmente nos anos 50, ela se aproximou e teve uma amizade forte e íntima com James Baldwin, que é outro escritor americano que também está tendo a sua obra relançada aqui no Brasil, a Companhia das Letras está trazendo vários livros do Balding, inclusive esse mês vai sair, se a Rua Biel falasse, são livros que estão trazendo uma certa expectativa, por mais que a segregação nos Estados Unidos tenha sido muito traumática, os dois principais líderes, o Martin Luther King e o Malcolm X, foram assassinados, por mais que os movimentos como a Ku Klux Klan tenham perseguido os negros, nos Estados Unidos eu percebo, particularmente, que ainda há uma certa vontade maior da sociedade de quebrar essas correntes, de quebrar essas barreiras, eu não consigo ver aqui no Brasil, por exemplo, um candidato negro vencer uma eleição para presidente, lá nos Estados Unidos já tiveram isso, eles tiveram inúmeros, inúmeros exemplos de pessoas que lutaram por esses movimentos dos direitos civis, por mais que hoje em dia tenha toda uma frente conservadora, que está no poder e tudo, mas esses heróis negros deles são mais celebrados do que a gente, aqui a gente sequer tem livros, filmes, séries, tratando dos nossos heróis negros, tem pouquíssimas biografias, você precisa catar muito para encontrar uma biografia desses personagens que fizeram a história aqui no Brasil, tem um livro no Brasil que está tendo um certo sucesso, que é um livro infantil da Maya Angelou, que é A Vida Não Me Assusta, com as ilustrações do Basquiat, lançado pela Dark Side, se eu não estou enganado, e por tudo isso, eu acho que o grande trunfo desse livro foi ter colocado a mulher negra, com todos os seus traumas, a típica mulher negra dos Estados Unidos do século XX, de meados do século XX, dentro das escolas, dentro da sociedade americana, dentro da sociedade literária americana, e com isso veio, por exemplo, a Rosa Parks, que veio também no movimento pelos direitos civis, o Baldwin, como eu falei, o Ralph Ellison, enfim, tem várias pessoas que escreveram, que entraram no mundo da literatura para escrever sobre o negro americano, o homem comum americano. Eu recomendo também que vocês assistam o documentário Não Sou Seu Negro, que fala da vida e a obra do James Baldwin, e tem um documentário também da Maya Angelou no Netflix. Eu não assisti ainda, mas vou assistir, também recomendo que vocês façam, deem uma olhada nesse documentário. É isso aí, pessoal. Vamos falar na semana aqui sobre a Maya Angelou. Deixa o comentário aqui embaixo, se você já leu esse livro, se você já leu outros livros dela. Tem outros livros aqui no Brasil, não tudo, mas tem alguns outros livros aqui dela que estão sendo resgatados. Vamos falar também sobre o James Baldwin, sobre o Michael Shea, sobre o Martin Luther King, sobre os nossos heróis negros aqui no Brasil também, que são muito importantes. Me recomenda, inclusive, biografias, outras biografias desses personagens que fizeram a história do Brasil e que a gente não trata muito deles. Inclusive, com essa leitura conjunta da ditadura que eu estou fazendo aqui no canal, eu li muito sobre o Marighella no livro, fala muito sobre a luta armada contra a ditadura, que eu falei um pouquinho na live na última terça-feira, falei na primeira live também, e eu estou lendo para trazer um material aqui para o canal também da biografia do Marighella. Enfim, comenta aí embaixo vários dos outros personagens brasileiros, tem muitos. Vai sair uma biografia também da Juvita Feitosa, uma das primeiras mulheres negras a terem servido no Exército Brasileiro, que serviu na Guerra do Paraguai. Enfim, vamos resgatar esses nomes, seja aqui no canal, seja no Instagram, onde for, é que é importante a gente trazer a mensagem dessas pessoas que tanto contribuíram para a nossa sociedade como a formação do nosso povo. Enfim, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e é isso aí. Tchau!